Os países nórdicos são sempre as principais referências quando falamos em metal extremo, principalmente a Suécia que tem suas fronteiras com a Noruega e a Finlândia. A Suécia que além de ser considerado um país altamente desenvolvido e um dos mais socialmente justos em tempos atuais, é um território repleto de bandas de metal que alcançaram notoriedade através de suas qualidades que às vezes deixavam até fãs noruegueses abismados. Bandas como a criadora do viking metal Bathory, os trevosos do Marduk e Dark Funeral, os vikings do Amor Amarth e várias outras como Opeth, Arch Enemy, Dark Tranquility e Kandlemas também demonstram que a Suécia tem um poderio gigantesco ao se tratar de metal pesado. Localizada no centro-sul do país, às margens do lago Wetter, temos a cidade de Jönköping, conhecida também como Jokoping, nesta cidade sueca nasceu a mais pesada de todas as bandas representantes do metal cristão. O paganismo e o satanismo são ofuscados pela força maior que tem o todo poderoso e a escuridão não conseguiu alcançar a alma destes seres que através do metal extremo glorificam ao eterno imperador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao Bora Curtir, Wilson Moonlight. Citada como uma das pioneiras do metal extremo cristão, Crimson Moonlight inicia sua trajetória em 1997 com uma fita cassete intitulada The Glorification The Master of Light. A formação inicial contava com Simon Pilgrim Hussein no vocal, Gustav Gurra e Olson na bateria, Peter Stenmarker guitarrista e tecladista, Jonathan Jansson guitarra e Simon Lynch no baixo. Com essa formação lançaram essa fita cassete e logo após lançaram o mesmo material ao vivo com sete faixas. O Glorification The Master of Light Live. A intenção era apenas gravar e depois desfazer a banda, porém, para nossa felicidade, decidiram continuar. Em 1999, também de forma independente, o Crimson Moonlight lança o álbum Eternal Imperor. Um EP que continha duas faixas instrumentais e mais três novas músicas. Esse ano também foi marcante para a banda com a saída do baixista Nath e a entrada de um novo baixista chamado David. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Com a banda sendo reformulada com trocas de guitarrista e entrada de baixista, Os caras resolveram ir para o estúdio e gravar um novo material. Desta vez, um material sendo o primeiro gravado em estúdio intitulado The Covenant Progress. Um som que soa, além de pesado, sinfônico. Esse álbum garantiu a venda de 2.300 cópias e também fez com que a banda realizasse várias turnês pela Europa. A banda anunciou em 2003 que assinariam com a Rivel Records, a gravadora do vocalista do Narny Golden Resurrection, Christian Rivel. O irmão de Christian, o Bertus, ex-Sanctifica, entrou para a banda e contribuiu na guitarra e na gravação do baixo, ao lado do guitarrista Fer Sunberg. Em 2003, já pela End Time Productions, os caras resolvem lançar a compilação que juntava músicas ao vivo, Músicas da primeira demo mais o Eterno Impero, que se titula Songs from the Archives. Músicas da primeira messages. Músicas da primeira vez. I cover my knees, this dance, I cover my knees I realize that in the time I go and breathe through all time O segundo álbum de estúdio da banda foi lançado no final de 2004 para o início de 2005 Trata-se do Veil of Remembrance, letras poéticas e experiências de vidas reais apontando o caminho da luz Neste material influências de death metal foram claras Jane Stefanovic do Renascente Divine Fire ajudou nas gravações Este material foi muito afetado pela pirataria e o crescimento dos compartilhamentos e downloads ilegais E teve baixa em suas vendas Em 2006 o contrato com a gravadora de Christian Riegel chega ao fim No mesmo ano em 17 de junho eles entram em contrato com a End Time Productions Neste mesmo ano eles fizeram também um EP em secreto Durante o verão eles fizeram a sua primeira turnê pelos Estados Unidos E lá eles venderam as pré-vendas desse EP Neste material continha duas novas músicas e uma regravação da música Alone in Silence Uma das músicas que tinha na sua primeira demo In Depths of Dreams Inconsious Foi lançada em fevereiro de 2007 Em sua versão oficial tinha uma intro feita pelo grupo sueco neoclássico Arkana Com a presença da banda no Kernestone Festival de 2007 em Bushnell, Illinois Os caras fizeram a sua segunda turnê americana É bom lembrar também que em 2007 tivemos aí a memorável apresentação do Ord A live em Oslo E lá também teve a presença de Pilgrim nos vocais em uma das músicas Foi sensacional Dá uma curtida aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Após 7 anos sem apresentar nenhuma novidade, Crimson Moonlight nos faz uma ótima surpresa aparecendo com a single The Suffering. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É O SITE BANDAS ROCK COM CRISTO NESE SITE VOCÊ ENCONTRA INFORMações Sobre BANDAS RÁDIO ONLINE E MUITO MAIS DÁ UMA ACESSADA BANDAS ROCK COM CRISTO UM FORTE ABRAÇO para o Renato Santos Silva, ele aí que administra esse site e nos dá aquela moral, valeu Renato, um forte abraço para Rogério Brito, valeu Rogério Brito de São Paulo, Mauá, e também quero agradecer ao Endrigo lá de Fortaleza. Outro camarada que não pode deixar de ser citado aqui é o guerreiro Melancton, ele que é da Horda Cerimonial Sacred, esse camarada que fez essa camisa linda aqui, cara, ele faz tudo a mão, o material é de primeira e vale a pena investir nos materiais que o Melancton faz lá, não só camisetas aqui do Crimson Moonlight, mas também como do Antestor, do Horde e várias outras do Metal Cristão, acessa aí a página do Melancton, quero deixar um forte abraço para esse cara aí, o Diegão Costa da Silva, ele que está sempre ligado aqui no Bora Curtir, e ele é fanzaço de Crimson Moonlight, assim como eu, sem dúvida, é a minha banda favorita, valeu Diegão por estar junto aqui conosco. Eu espero que você curta, compartilha, comenta aqui embaixo, estou ali para responder esses comentários de vocês, vamos falar muito bem dessas bandas aí, e vamos continuar aumentando cada vez mais as visualizações, e cada vez mais os comentários sobre a nossa cena. que Jesus Cristo seja o seu eterno Imperador, assim como o Crimson Moonlight canta, e que ele seja a luz em meio às trevas, a luz em meio à escuridão, que Deus te abençoe, te guarde, e até o próximo Bora Curtir, e eu fui! E aí E aí E aí